E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é mais um do quadro Assista Comigo, onde a gente tá assistindo juntos a série Bridgerton da Netflix. Se você ainda não viu, tem os vídeos do primeiro e do segundo episódio, que são reacts, né? As minhas reações assistindo essa série maravilhosa. Já que a gente tá fazendo vlogs de leitura aqui no canal, então eu tô lendo todos os livros dos Bridgertons e reagindo. Tem toda a playlist aqui pra vocês e a gente já tá acabando, inclusive, falta mais dois livros. Então eu vou deixar aqui em cima a playlist pra vocês, se vocês quiserem ver. Esses tempos, o canal tá todo Bridgerton, então eu tô fazendo essa react dos episódios com vocês. E já aproveita pra deixar aqui nos comentários outras séries e livros que vocês gostariam que eu reagisse, que eu tô super afim de fazer isso. Bom, hoje vamos reagir ao episódio 3 de Bridgerton da Netflix. Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação pra sempre receber os meus vídeos. E compartilha com um amigo, por favor, pra ele ver todas essas minhas reações assistindo essas séries. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Episódio 3, episódio 3. É um sonho isso. Acho que alguém está se apaixonando. Gente, essa entradinha, assim, é muito fofa. Uh, ela que usou três pedidos de casamento? A cena da colher. A cena da colher. Gente do céu. Ah, mas também, coitada, como é que não se apaixona por um cara desse? Penélope fofinha, gente. Ah, a Penélope não tá se vestindo tão mal assim quanto no livro. Tipo, que é a mãe dela que obriga ela a usar as roupas, né? Eu tô achando ela fofíssima, maravilhosa. Ó, se for... A mesma Marina que eu tô pensando que é, que eu acho que é... Esse Jorge aí não vai escrever pra ela. Ah, vai, Catacuquinho? Ai, gente, essa porte é um saco. A Violet que é... A Violet é a alma desse livro, né? Vamos ser sincera. Dessa série também. Gente, tá um calor aqui que eu tô assistindo essa série. Eu tô pensando, meu Deus. Tô me dando até agonia das roupas que eles estão usando. A Daphne realmente parece bem mais novinha do que ela realmente é. Do que a atriz é. Ó, o Duque. Gente, mas eles acham... Eles juram, né? Ele jura que ele... A bad guy. Gente, eu acho que ele também tá apaixonado por ela. Eu acho que, na verdade, ele tá... Ele tá fugindo, mas ele tá... Gente, será que é nesse episódio que eles vão se apaixonar? Que, tipo, eles já estão se apaixonados. A Daphne já tá apaixonada por ele, né? Tipo, só os dois não estão percebendo que eles estão apaixonados. Não apaixonados, apegados, né? Como a Lady de Bournemouth. Gente, só porque passou a Crescida aqui, né? Alguém me marcou, alguém que assiste aqui o canal, que me segue lá no Instagram, me marcou num post que fala que o nome da mãe da Crescida é Araminta. Então a gente já tem nossa Araminta, né? Tipo, eles estão mudando todos os complexos, assim, todas as famílias, pra poder deixar de uma maneira mais conectada, tudo conectado, todos os livros. Eu acho que é essa a ideia, porque Araminta aparece no terceiro livro, e a Madrasta da Sophie, que é o Parque Romântico do Benedict, né? No terceiro livro. Acabei de ver ela aqui, queria falar pra vocês isso, que a gente já tá vendo outros núcleos, assim como a Marina, né? Que é do quinto livro, e o Jorge. A gente vê também a Araminta, que é do terceiro livro. O que mais? Até agora eu acho que foram esses. Se eu não me engano, tem mais alguns. Ela é Araminta do terceiro livro, então, tipo, eu já tô assim. Ai, meu Deus! Eu tô achando que eles vão juntar livros em uma temporada só, porque vai ter o quê? Oito temporadas? É, pode ser que tenha também, né? Enfim, não sei. Ai, gente, quando é que eles vão perceber que eles são feitos um pro outro? Só bobo no Percebe, né? Bobo apaixonado, né? Ah, essa daqui é a cantora de ópera, né? Poxa, mas ela nem tem um negócio assim muito no livro. Até que faz sentido ela aparecer bastante. Tipo, ela vai aparecer no Visconde, que me amava, né? Mas, eu acho que eles estão tentando criar, tipo, uma humanização pra ela, sabe? Não só. Uma personagem jogada, sabe? Não, filha. Ai, eu... Ai, eu tô olhando, acho que... Não sei se é parte da série. Porque, tipo... Não faz sentido algum. Quer dizer, faz sentido esse o problema, né? Eu não queria ver. Entenderam? Tem essa cena no livro, é uma bonitinha. Eles conversam realmente, assim, é meio legal. E é muito engraçado, porque, tipo, quando eu li o livro, eu falei, nossa, nenhum livro, assim, de época mostra muito isso. Porque essas famílias que eram bem na sociedade tinham muitos criados e só eles faziam, sabe? Eles não sabiam fazer, tipo, o leite quente, essas coisas assim, não sabiam acender fogão, arrumar onde estavam as coisas também. Eu achei legal mostrar isso. Eu gosto do Antony, mas, tipo... Eu acho que esse negócio das roupas, das... Farhane... 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 Da Penelope, das irmãs e da mãe, é um negócio mais conjunto, entendeu? Porque, tipo, os vestidos em sírios não são feios, feios, feios. Mas é que vira todo mundo igual e aí cada uma de uma cor. Gente, não tem nada de príncipe e rainha, né, no livro, viu? Olha que bonito, parece. Você sabe o que é a casa da Anna de Frozen, cheia de quadro, não parece? Eu acho que o príncipe vai ficar mais ainda apaixonado por ela, tipo, gostando dela, porque ela justamente tá recusando ele. Vai dar um bel aí, tá vendo? Gente, só esse conde que não tá vendo que tá gostando dela, né? Acho que ele tá sentindo agora. Essas mãos não chegaram aí de alguma maneira. Simplesmente assim, por chegar. Ai, adoro essas cenas. Ai, gente. Uma mão. Mãos nas mãos. Gente, isso... Começou, 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 começou. Começou. Ai, gente, sinceramente, sabe? O Duque e a Daphne já eram, agora já é daqui pra casamento. Boa. Boa, Duque. Vai, ó, pera nenhuma. Eu achei muita graça querer aquela cena lá. Gosto do Duque porque ele é introspectivo. Eu acho ele um pouco indissocial. Ixi, fia, ó. Senta e espera. Amor, não... Vamos ser sincera. Esse príncipe é sensato. Ai, a rainha tava ajudando até o episódio passado. Chegou agora... Acabou com tudo, né, amor? Tá ferrando tudo. Olha lá. É o Benedict pintando. Falei pra vocês que ele tá desenhando? Falei... Quer mostrar? Essas partes são muito tensas, assim, dessa época. A gente vê tanta coisa, né? Tipo... Ai, realeza. Os livros também não mostram muito essa parte, assim. E... A gente esquece que é, né, tão... Enfim. Precário. Lá vai a porta, né? Levar a menina que não consegue ficar parada. Não, essa... É, mas é que ele... Eu acho que ele morreu, né? Eu acho que ele gostava... Ó, se for igual do livro, ele gostava dela, sim. Só que ele morreu na guerra, né? Eu acho que é isso, né? Não sei se eles mudem na série, mas é isso que aconteceu. Eu acho que esse episódio tá sendo, tipo, mais uma transição, sabe? Ai, passando o tempo, explicando as coisinhas, as coisas poucas, os relacionamentos. Eu acho que mais pro final que vai ter alguma coisa, tipo, empolgante. Porque, basicamente, tá sendo isso. Porque é o terceiro episódio, então tem que ter alguma transição. Algum negócio, tipo... Tipo assim... É... Explicando por que que vai acontecer tal coisa nos próximos episódios, sabe? Eu gostei dessa parte porque eu acho que eles colocaram a amizade do Antony e do Duque, sabe? O Duque vai achar que ele gosta dela quando? Miga, para de filosofar e beija a Gomi. Ih, achei que vai contar pra ela. É muito tenso, porque, tipo, foi o que eu falei no vlog de leitura. Eu falei que, tipo, as meninas realmente ficavam no escuro, sabe? Nessa época. Por isso que eu acho que... Tem tanta coisa que exalta o saber da mulher hoje em dia. Porque elas ficavam muito no escuro. Muito mesmo. Olha, a Lady Danbury não tá, né? Vamos acelerar o processo? Olha, a Lady Danbury, ele tá brincando só por enquanto. Mas ele não tá percebendo que ele tá apaixonado por ela. Agora, certeza que ele vai, tipo, se afastar dela. Naquela época era muito forte isso, né? De, tipo, você ser um homem, então você tem tudo. Tem direito a tudo. Uma mulher não tem direito a basicamente nada, assim, nessa época. Por isso que é tão legal as garotas Bridgerton, sabe? E muitas das meninas que ficam com os Bridgertons, né? Que são casadas com os Bridgertons. Que elas realmente são personagens femininas fortes nos livros. Poética, né? Nada a ver com os livros da Julia Key. Tô zumbindo. Não fez, miga. Ele que é noiado da cabeça. Não fez nada de errado, não. Amor. A gente sabe, amiga. Que homem é, né? Ai, sabe? O Duque. Assim a gente não consegue se defender. Te defender, né, amor? Amor. Entenda na sua cabecinha que você tá apaixonada por ela. Daphne, coitada, vai chegar chorando. Claro que aconteceu. O Duque ganhou ela. Eles estavam se apaixonando. Podia deixar rolar. Ele não consegue deixar rolar. Calma, amor. Vai dar tudo certo no final. Você vai casar com ele. Todo mundo sabe. Ah lá, minha pequena. Minha pequena Penélope. Ai, vai chegar falando que o moço morreu. Quer apostar quanto? Que vocês querem apostar quanto? Deixa aqueles comentários antes de aparecer. Falei? Chegou a carta, mas vai falar que ele morreu. Quer apostar quanto? Olha, por essa não esperar. Eu errei. Não, gente, eu não errei, tá? No livro ele morre. Mas se ele não morreu, como é que ela vai ficar com o Felipe? Olha, vocês não me mudem. Vocês não me mudem. Não me mudem o negócio. Eu não tava errada, então, né? Agora faz todo sentido. Eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito que ela fez isso. Cara. Gente, que absurdo. A parte é pior. Ela é pior na série do que no livro. No livro a gente tem raiva dela porque ela é burra. Porque ela é ignorante. É que ela é ignorante e maldosa. Eu tô chocada. Então eu acho que ele vai morrer mesmo. Miga, ó. Fica calma, tá bom? O Duque vai voltar, vai dar tudo certo. Eu não gosto desse Anthony, porque ele... Ele, tipo, ele é muito... Ele acha que ele tá acima da mãe dele, sabe? E no... Ele está no quesito, tipo, hierárquico da sociedade. Da época, mas a Violet sempre foi, tipo, uma rainha dentro da casa. E o Anthony nunca se colocaria acima dela, sabe? Eu não curto muito esse Anthony por conta disso, sabe? Ele sempre respeitaria a mãe dele e não falaria, tipo, desse jeito com ela. Ué, o Duque não foi não ir embora? A Daphne é muito segura de si, né? O Duque, coitado. A cara de óleo que eu perdi. Nossa, ela tá linda mesmo, o cabelo dela tá maravilhoso. Ah, o príncipe já arredou o pé dali. Agora ela tá fazendo o contrário, né? Ela tá, tipo, dando bola pro príncipe justamente pro Duque ficar, tipo, ressentido. Ele vai perceber que ele gosta dela nesse momento. Esse príncipe eu não gostei dele, não. Achei ele meio tosco. Assim que fala. Tipo, só os dois achavam que tava... Que não estavam apaixonados e que eles estavam enganando todo mundo. Tipo, porque eles realmente pareciam que estavam apaixonados. Não, amiga, mas ela ama o príncipe, sabe? Lady Will Stodan. Ah! Acabou? Acabou, gente. Eu nem tava percebendo que tinha acabado. Mas eu gostei, sabe, gente? Eu gostei dessa coisa de... Ele... De ela fazer ciúmes nele. Por quê? Eu já tava cansando já. Ó, foi como eu falei. Esse episódio 3, ele foi, tipo, meio que... Uma base pros acontecimentos que vão acontecer. Os acontecimentos que vão acontecer no quarto episódio. Porque foi meio que só contextualizando a gente, sabe? Porque eu acho que as coisas vão realmente acontecer nesse quarto episódio. Tem quantos episódios nessa série? Que eu tô começando a receber. Oito episódios. Mas eu acho que o quarto vai acontecer alguma coisa muito mirabolante. Porque no terceiro foi só a base, assim. O que que vai acontecer? Já canta a bola pra vocês. A Daphne vai dar bola pro príncipe. E o Duque de Reis vai ficar sentido. E vai descobrir que ele gosta dela. E aí eles vão voltar num baile. Ele vai beijar ela. Vai fazer o duelo. E aí vai casar com ela. Lindo. Contei a história inteira. Se for assim, né? Porque a gente já tá vendo que vai ser muito diferente aqui do livro. Mas enfim. Eu gostei dessa... Gostei desse episódio. Mas eu achei ele super transitório, assim. Tipo... Não precisava nem ter. Não precisava só pra contextualizar. Mas... Eu acho que devia ter acontecido mais coisas, sabe? Nos reacts eu prezo pra colocar só as partes, tipo... Mais empolgantes dos episódios. E as partes que eu mais reagi e tudo mais. Então... É por isso que eu não coloco o episódio inteiro nos vídeos, né? É... Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E compartilhar esse vídeo com um amigo. Porque me ajuda muito mesmo. Um beijo. E até a próxima. Tchau.